Não dá para falar de filmes como o Banequinha de Lúcio e o Diabo da Estrada sem pensar em moda. Na segunda parte do nosso especial sobre moda e cultura, você fica sabendo como as tendências do mundo fashion e o cinema se influenciam há um longo tempo. A relação da moda com o cinema é antiga. Se é através dos figurinos que os diretores constroem os personagens, os filmes acabam influenciando a indústria da moda e o estilo de quem os assiste. Tem os filmes clássicos que sempre influenciaram e vão influenciar para sempre, eu acho que são os vestidos que a Audrey Hepburn usou, o pretinho que ela usou em bonequinha de luxo, tanto a roupa quanto o visual dela, o cabelo, o jeito dela fumar, o cigarro, as gravatinhas fininhas também de cães de aluguel, que também se influenciam até hoje. É o cabelinho do James Dean, jeans, jaquetinha de couro, marcam. Marilyn Monroe, os filmes da época também, o visual, o cabelinho loiro, descolorido, platinado, das mulheres dos anos 50, vieram também do filme, o filme ajudou a martelar esse estilo também. Kiss on the hand, maybe quite continental, but diamonds are a girl's best friend. O Diabo Veste Prada, Sex in City, para quem curte moda é bom, é, tu acaba aprendendo, aprendendo um pouco sobre os estilistas, sobre as marcas, sobre a história das grifes, sobre a importância que elas têm na indústria e como elas giram a economia também, esses filmes mostram um pouco. Essa ligação do cinema com a moda se fortalece ainda mais quando grandes estilistas resolvem criar figurinos para filmes. Giorgio Armani vestiu os gangsters elegantes de Os Intocáveis. Já Paco Rabanne foi o responsável pelo visual futurista de Barbarella. E Yves Saint Laurent desenhou os figurinos do primeiro filme, da Pantera Cor-de-Rosa. Mas um dos mais memoráveis foi o estilista francês Givenchy, que vestiu Audrey Hepburn em quase todos os filmes em que a atriz participava. Tem a Givenchy, que vestiu Audrey Hepburn em vários filmes que ela fez, né, o mais marcante foi o bonequinha de luxo, o vestidinho preto. Acho que todo mundo ganha com isso, né, as marcas, as grifes ganham mídia, ganham repercussão e os filmes ganham, enriquecem, né, a produção artística do filme. Nos últimos tempos, os estilos dos seriados de TV também têm chamado a atenção. Tem muitas séries de TV e elas são supervalorizadas, tem muitas premiações, Globo de Ouro também premia os atores de séries pra TV. E acho que as séries têm influenciado muito mais do que... não muito mais do que os filmes, mas têm influenciado talvez tanto quanto. O mais óbvio, né, que é a Sex and City, tanto a série pela TV quanto os filmes influenciam. Essas séries novas também, mas essa que eu falei, Mad Men, um estilo bem anos 50, assim, bem caretinho, tanto das mulheres quanto dos homens, mas eu acho bem legal. É, eu não acompanho muito, mas eu tenho certeza que Gossip Girls acaba sendo refletida tanto no comportamento quanto no estilo das meninas se vestirem. Já vi Marca de Roupa lançar uma linha baseada em Gossip Girls, por exemplo. Seja nos cinemas ou seja na TV, os figurinos e os personagens da ficção vão continuar influenciando os personagens da vida real, mesmo que a gente nem perceba. Tem esses tempos que eu nem me dei conta, eu botei uma saia azul, uma meio ilustrada e me chamaram de Dorothy. Eu nem me dei conta, mas acaba aí, eu não tenho um subconsciente. Você gosta de ver a wivir, a wivir, a wivir, a wivir, a wivir.